Foi Greg Filma aqui Alguma coisa está do meu lado Vai lá para você ver A parede está De novo Eu sou o Junior Líder do grupo Selvagens Grupo esse que o Mason participava também E venho contar aqui um pouco Da minha Da minha experiência Na Cachoeira do Pimento O que aconteceu lá Eu estava com o pessoal E a gente foi para lá Só que quando chegando lá A gente viu que estava uma concentração A mais assim De polícia De policiamento lá Mas aí tinha um cara Em frente assim A Cachoeira né E decidiram perguntar para ele E esse cara Era justo o cara Que tentou salvar uma pessoa Que pulou Da Cachoeira lá Que a Cachoeira do Pimenta Ela tem uma pedra ali Bem no meio Da Cachoeira ali E o pessoal E o pessoal Tem a mania Queria arriscar e pular De lá E esse cara E esse cara Ele pulou de lá E infelizmente Não conseguiu sair Esse rapaz Que a gente perguntou Tentou salvar ele E não conseguiu O cara Afundou Foi lá para o fundo E ali ele ficou Aí chegou os bombeiros E tal Com roupa de mergulho Todo equipamento E O que eu lembro Eu acho que o bombeiro Eu tive que Eu tive que mergulhar Umas três vezes Para poder Conseguir resgatar o cara lá Eu tive que mergulhar 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 E aí, nação, tudo bem? Salve a nação, beleza? Chique Família, deixa o like, se inscreva aqui, a KBC, o Saber Fantasma Você que não é inscrito, e você que é inscrito, já sabe Dá aquela olhada pra ver se permanece, tamo junto Pessoal, quer ajudar o canal KBC, nosso fixe vai tá aqui embaixo Fixkbc, arroba de mim ponto com Outra coisa também, se torne membro do canal Se torne membro do canal pra você tá adquirindo os vídeos exclusivos Os making of's, vem cá, se torne membro por 7,99, beleza? Vai tá com seus emotes também ali pra você brincar nas lives Família, e cheque em casa cansado, exausto Nada melhor que você ler numa revista Pode ser da DC, da Marvel, da Disney, da Turba da Mônica Família, ó, quem tá comigo? E que são... E família, todos nós aqui da KBC já adquirimos a leitura de jibis, certo? De cada personagem que você gosta mais Qual que é o seu? O meu, o Batman e a Alitina É o meu, o Homem-Aranha, parceiro O que combina comigo, o Turba da Mônica e a Disney Maravilhoso, parceiro Eu amo Pedrinho, e como é que as pessoas fazem? Pessoal, pra você ficar igual a Equipe KBC E adquirir sua revistinha Vai tá aqui o link da loja virtual E do canal do YouTube dele também, beleza? E-C-R-G-O, ok? Nesse link você vai encontrar todas as revistas possíveis, beleza? Desde as mais antigas e raras E as mais atualizadas também Então pessoal, com o Gil Ciliano e seu trabalho com revistas Qualquer uma que você queira ou pense Ele vai ter pra te ajudar Pessoal, e não vamos esquecer da Fernanda A famosa bruxa de poder Pessoal, ela faz tratamentos espirituais da linha de luz Faz leituras espirituais e abertura de caminhos Isso aí pessoal, e tratamentos para saúde, prosperidade e amor Família Leituras também de vidas passadas, entre outros Pessoal, pra sua consulta, o Instagram da Fernanda Está aqui na descrição, aqui o Instagram dela E também para mais informações, chame ela Vamos que vamos Família Agora realmente é a reta final mesmo No dia 11 de maio não passa ação entre amigos Se vender tudo ou não Adquira o seu número aqui na descrição Dá o link 3 ali, escolha o seu número Mas assim, você vai estar ganhando um carrão Uma Palio Locker Hidroelétrico, direção hidráulica, airbag e tal assim Família, dá uma força pra gente Retro final agora do dia 11 não passa Loteria Federal, vamos que vamos e valeu O seu armário Solta o link, como é que está? Leitura João A gente olha, como está? Chique, mano Chique, Marião Chique, né Família, vocês adoram que não tem esse... Essa parceria, esse collab entre KBC, frente a frente, sobrenatural Marião, como é que está com a norma? 40k Mano, mas bateu ou falta um pouquinho? Falta um pouquinho Quanto que falta? 700 Família, então assim Ele falou que falta um pouquinho Que a gente está gravando O material dele está sendo muito bom Está ganhando bastante gente Mas assim, pessoal Vamos chegar junto aí A força do Marião Bateu 40k, ou passou Vamos que vamos Família, é o que é sério Estamos aqui na lindíssima acolhedora Já um pouquinho mais fria Cidade de Cunha Correto, pessoal? E assim Mais detalhes o Marião vai estar dando Mas é assim, pessoal É aquele tal local Onde para muitas pessoas É de descanso De passeio Mas infelizmente A maioria das vezes Por imprudências Vira um pesadelo Marião Onde estamos? E a história daqui, irmão? Pessoal Estamos aqui em um ponto turístico da cidade Um ponto lindo Cachoeira do Pimento É um local onde Além que extrai Fornece água Para a cidade Um lugar belo Magnífico Mas também temos O lado sobrenatural Aqui é um local Onde algumas vidas Foram ceifadas Por imprudência Pessoas que vêm aqui Curtir Banhar E acabam Se perdendo aqui Nas águas Na cachoeira Marião Há relatos De som De som Se é pareidolia De som Também Não sei Como é que chama Mas a gente escutou O que parecia Até a hora Gritos Umas vozes Vozes Fora da cachoeira O Pedro e o Gleits Que escutaram Pra cá na mata Cara, eu escutei Na hora que a gente Estava roubando os equipamentos Ali a voz de uma mulher Falar junto com a gente Mas foi muito próximo Muito próximo Sim, muito obrigado É? Verdade Família Então Como dizia o Filipão Sem mais delongas KBC Frente a frente Com o Sobrenatural Pessoal Tenho certeza Que ali promete Bora Então vamos Bora Família Família Infelizmente Todo mundo sabe Que perto de cachoeira É... Né? A gente apanha um pouquinho Pra falar Mas assim Quando um de nós For relatar alguma coisa Pra você A gente vai chegar perto Mas assim É muito importante Que eu acho Que a voz nossa Aqui hoje Vai ser um pouco obsoleta É vocês escutarem Porque há muitas manifestações Na cachoeira Beleza? Vamos lá Salve 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 Entendeu Entendeu Dois juntos Dois juntos Bom noite Quem que tá chegando Aqui perto do Nório Pronto Pronto Será louco Na pedra Quem que tá aqui Tô em vermelho Te agradeço Te agradeço Eu te apareço Na minha mão Na mão do Mário Você tem que dar Sua presença Tá Nós estamos em paz Aqui As aranhas Mano Essa parte Pessoal Essa parte Que é a parte Rasa Da cachoeira Embora Seja rasa A água Correnteza Aqui É bem forte Quando eu vim Aqui Muita gente Colocava Aqui São Cantava E descia Fazia Fazia Esse caminho Que tobogã Aí Muitos Caem ali Errado Ali E Da Queremos ajudar vocês, que no momento de diversão, acabou perdendo a vida aqui. E podem se aproximar. Chega bem perto. Chega perto da parede, na mão do Mario, de novo. Nós temos uma quinização. Mais umwords com limpeza, algum detalhe. É isso? Mas o que aconteceu contigo? Obrigado Eu perguntei se você veio passar um fim de semana Confirmou aqui na parede pra mim que sim Opa! Vermelho aqui Boa noite Nossa, que cheio de perfume Bateu mesmo, não é? Não Boa noite Boa noite Claro Eu vou ter que encorgar você Vem um cheiro de perfume mesmo Bateu? Tudo nada Ó, eu não bati em mato, não tem planta nenhuma Na hora que eu liguei aqui ó Uma mulher falou Uma mulher falou Eu não sei se você tava ficando ligado Uma mulher falou e você bateu esse cheiro Bora lancer Bateu um cheiro de perfume enorme aqui É ela Aí ela aqui ó Boa noite moça A senhora pode falar o seu nome pra mim, te fazer um favor? Olha que cheiro É você que tá chegando próximo de nós, esse cheiro de rosas É você? Eu morri aqui afogado É Falou Em que ano aconteceu isso? Você lembra? Você lembra que ano que foi? Mas como que você se afogou aqui? Você era um turista que veio passar o dia aqui na cachoeira? Você fez alguma brincadeira ali que deu errado? Eu lembrei A mulher falou, o rapaz falou Vou perguntar novamente pra vocês Vocês fizeram alguma brincadeira ali que deu errado? É isso? Porque a gente sabe que ali As pessoas Vêm aqui E acabam utilizando ali das pedras ali pra fazer um tobogã O que que houve com você? Você caiu debaixo de alguma pedra ali? Ou não? Foi mergulhar, batou a cabeça, é isso? Eu entendi falar isso, falou isso? Acho que falou, foi jogada Alguém fez maldade com você então? Alguém te empurrou lá em cima na cachoeira? Você sabe falar o seu nome pra nós? Você sabe falar o seu nome pra nós? Alguém Então, deixa eu perguntar, você mergulhou lá em cima? Veio parar aqui em baixo? Como é que foi? Muita água? Aluís? Você tá dentro d'água ainda? Não, eu tô falando, acho que chegou alguém ali perto da água Vem cá Tô falando só eu aí, respondendo o Pedrinho Aluís não? É você? Então aparece ali pra gente Oi? Ô, Mário, o que seria aqui? Aqui é uma usina que bombeava a água para a cidade de Cunha. Você vai ver, tem até a mecânica ali, a bomba. Não. E aí, pessoal, isso aqui é as bombas. O que antes é fornecer a água para a cidade, entendeu? Sim. 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 Olha, meu amigo, nós vamos colocar uns aparelhos aqui, tá? Aí você pode segurar. Legal, o João Paulo colocou um aparelho aqui em cima do banco, você vai se aproximando dele, ele vai acender. E essas bolinhas, você tem que tocar nelas, tá? Porque, te lendo, você pode chegar em qualquer um, em qualquer um deles, tá? Acabou. Vamos apagar, irmão. Vamos apagar, meu Pedro. Caramba. Ela não apagou? Apagou, eu não acendeu. Ah, ela apagou, entendeu? Vai. Olha lá, olha. É verdade. Então, acende de novo, então. Ou pode receber qualquer outra bolinha de nós. Você lembra de sentar com a sua família aqui? Toca na bolinha para mim. Vamos conversar, meu amigo. Tá, eu tô falando... Então, desculpa, você tá falando com uma mulher? É isso? Olha lá, João. Olha lá. Olha a parelha. Meu Deus. Pegou lá, João? Peguei. 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 Você tem como chegar nessa mesa aqui para mim? E só tocar numa bolinha, ó. Ela vai acender. Por que que você tá aqui? Você tá perdida? Eu costumo... Olha, olha, olha aqui. Eu costumo achar que locais assim, ou quando uma pessoa desencarna em locais assim, é um local que traz paz. A pessoa em espírito, ela continua no local desse. Mas esse plano não é mais seu. Eu preciso, junto com a minha equipe do Mario, te mandar para o outro plano. É isso? Como? Como? Foi, Grace? zelf. Foi. Olha lá, Claudio. Foi. Eu tive a impunção que eu disco, o OctクEL, estou ligando. Tive a impressão que eu disco voa, que eu lembro. E aí Menos dois? O aparelho tá louco, viu? Olha o dinheiro que tá aqui, olha! Olha, eu tiro nessa parte aqui, olha! Cadê o termômetro? Olha o termômetro! Nossa Senhora, que frio, cara! Há quantos espíritos aqui, em geral, sabe dizer? Olha, de novo, cara! Caramba, mano! Nossa, Gleice, você falou que tem alguém sentado, o Gold Tube formou no banco! Sentado, de jeito que o Gleice falou! Pode chegar aqui, olha! Falar seu nome! Pode se manifestar da forma que você quiser! Você formou aqui no Gold Tube pra mim sentado aqui no banco? Faz uma outra manifestação pra nós! Olha! Deu um pique! Você ficava aqui nesse deck muitas vezes, não é verdade? Olha lá! Amarelo! Amarelo! Eu vou colocar essa bolinha aqui pro ósseo aqui, olha! Agora tenho dois aparelhos aqui no banco, pra você se comunicar! Tem quantas pessoas aí no banco? Uma família, um casal... Não sei... O que que é, mano? Apareceu um olho ali, mano! Subiu para a trilha Versou o olhinho ali e subiu para a trilha Não sei o que é não Cuidado, gente Que barulho, gente Mário, você bateu ali, mas não foi aí não Gente, ouviu uma voz agora Uma voz atrás aqui Olha lá o RENPOD acendendo Olha o RENPOD Camilo lá Olha o RENPOD Caramba Não rela uma bolinha Ela só se aproxima, só Mas não rela uma bolinha não É, é Exato Ó, pode chegar aqui perto Olha o RENPOD Não tem problema nenhum, tá? Obrigado Tem quantas pessoas aqui nesse espaço? Tem quantas pessoas aqui nesse espaço? Qual o que você está dizendo? Os que habitam aqui Os que vieram de outro local E aí E aí Vou colocar as bolinhas, tá? Vou colocar mais aqui. 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 Vou colocar mais aqui com você, tá? Mas, ó, vou lembrar você. Todos os aparelhos aqui, espalhados aqui, tá bom? É, ali tem uma mulher e um rapaz falando com a gente. Vamos. Ah sim? É, vamos. Você falou, mano? Fala esse nome de novo pra mim. É isso aí. Tá, vamos lá. Na onde que vocês tiverem... Olha lá, olha lá. Caiu a bolinha lá, velho. Ô, mano. A bolinha caiu aqui, mano. Onde? Quando ele entrou. Ela entrou, velho. Ali, ó. Ó a costa da água. Ali, ó a bolinha no chão, ali ó. Eu não vi ela, cara. Eu vi ela rodando, mano. Você viu? Ela acendeu? Acendeu e rolou. Puxa vida, não vi. Tá, rodei. Tá bravo. Tá bravo? Não, não tô bravo, não. Você deu o final que você tá aqui. Aqui, gente. Ó, vou pegar a bolinha. Ei, queimou a bolinha, cara. Mano. Ela desligou, mano, a bolinha, cara. Desligou a bolinha, mano. Desligou a bolinha. Desligou a bolinha? Eu vi a bolinha acesa. Filma. 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 Tô filmando. Ó lá. Vai, então, aí. Ó. É isso aí, ó. Nós estamos aqui, ué. Vai lá. Faz de novo. Então, ó. Você mandou nós filmar, hein? Tá filmando? Lucas. Lucas. Quem que é o Lucas? Quem que é o Lucas? Quem é o Lucas? Fala pra mim quem que é o Lucas. O Lucas. Muita ponte. Você nunca morreu aqui? Pessoal. Assim. Estou cantando. Para não ligar algumas coisas. Agora eu vi o Lucas e fui embora. Lá em cima, na hora que eu pedi aquela hora para repetir várias vezes, eu não tive muita certeza do nome que falou. Eu entendi Devando. Vou explicar para vocês quem é o Devando. O ex-marido da minha mãe. Ele veio aqui com a gente na cachoeira. E na onde eu mostrei para vocês, nós montamos a churrasqueira e a bolinha desceu lá. Aqui falou o nome do meu sobrinho, Lucas. Por isso que eu perguntei quem é o Lucas. E baixinho saiu Vitória. Isso mesmo. Está reconhecendo você então. Então o Glenn já teve que ir nessa cachoeira. O Glenn já teve e eu já tive. Não, já está falando. Eu não queria ligar isso, entendeu? E assim ficou pronto. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.